O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, não garantiu a presença em debates, mesmo depois da alta médica. Ele deu a declaração hoje, durante uma reunião com parlamentares do partido no Rio de Janeiro. O evento aconteceu neste hotel. O PSL elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados e vai contar com quatro senadores. Durante um encontro com deputados e senadores eleitos, Jair Bolsonaro pediu para que o trabalho continue agora no segundo turno e que as campanhas não sejam desmobilizadas. Outro recado foi cobrar a União para evitar que disputas internas tirem o foco da busca por votos. Esta foi a primeira vez que Bolsonaro participou de um evento público depois de sofrer o atentado. Logo após a reunião, ele concedeu entrevista coletiva de quase 30 minutos. O candidato negou que seja um representante da extrema direita e defendeu a liberdade de imprensa. Vamos sim garantir a liberdade de imprensa. Conosco tem aquela história de controle social da mídia ou democratização da mesma. Mais cedo, no entanto, o candidato disse a correligionários para evitar a imprensa. Muito cuidado para conversar com a mídia, porque eles não querem fazer uma matéria isenta falando algo que você sonha. A gente recomenda, até se for o caso, nem falar. O candidato do PT, Fernando Haddad, foi alvo de críticas. Bolsonaro disse também que pode não comparecer em debates mesmo depois que estiver liberado pelos médicos. Existe a possibilidade de ser estratégia. Eu vou debater o que com o cara que nem poste é. É um fantoche, é um pau-mandado. Ele também explicou de onde sairá o dinheiro para pagar o 13º do Bolsa Família. A proposta foi anunciada nesta quarta-feira. O recurso virá do combate à roubalheira, à fraude que existe no Bolsa Família. Antes de ir embora, Bolsonaro usou um chapéu de cangaceiro levado por parlamentares da região nordeste.